Música 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 E nos lembram do homem-mão Porque a pareça pode ser vazão Não há outro igual E o peito do pastor da terra Que é de chão cura O mundo da ponte nem a chuva E sua fantasia é contada E nos lembram do homem-mão Que o caminho do decorário O caminho do pastor Tudo ensina como eu vou dar O pastor, eu amo o meu pastor O caminho do pastor Me adquirir a sua voz O caminho do pastor Eu amo o meu pastor O caminho do pastor Oh, meu amor, meu coração Oh, minha menina, por favor Oh, meu amor, meu coração Oh, minha menina, por favor